O jogo tá legal, cara. Gostei do... Ah, tá bom. Mas essa versão aí... Valeiro. Só que eu acho que o sniper... O sniper eu acho que não tá aparecendo. Evite o gás. Vão pra zona segura. O sniper do Warzone naquele... Vamo onde, vamo onde. Não sei. Deconzone? Vamo Decon. Vamo Decon. Vambora. Grido por aqui. Ih, caralho. Marcado. Achei, achei. Alvo em movimento. Alvo em movimento e pra aquele local. Hostil. É o que? Teto, é? Alvo marcado. Pegou ele? Ante inimigo acima. Marcando alvos. Você tem permissão pra tirar? Aqui é atacante 3. Alto e claro. Ataque iminente. Não foi dessa vez. Sobe ataque. Aqui comigo. Inimigo. Vem logo. Não, porra. Tem que dar tia, senão eu morro. Caralho. Ai, meu Deus. Só faltava uma baleta pra ele morrer. A gente ia dar dois headshots nele. Ai, eu não sabia. Alvo marcado. Morri, morri. Ai, dois balinhas. Não sabia que isso que eu fui na coronhada, achei que ia ser morado. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou. Hostil chegando no céu. Ai, tomei no cu. Olha pra lá. Olha pra lá. Que o outro eu quebrei, mas tá vivo. Vou descer pela lateral aqui e pegar uma nessa lateral. Tá foda. Achei aí também. Vou pra trás. Tá foda, cara. Eles tão tudo ali na portinha. Ah, bando de camper, filha da puta. Vem aqui. Tá foda aqui, mano. Tá foda aqui. Vou sair. Não tem mais nem arma nessa porra desse decom aqui. Abre caralho. Não tem nada aqui. Não foi nada, não foi nada. O cara tá aqui comigo. Acabou de chegar. Porra, mas aí ele vai ficar mais armado que eu. O municlo tá se fechando. Caraca, que lixo Aqui também é foda de loot Vai morrer afogado, seu viado Morreu afogado Morreu afogado Ah, ele morreu aqui Peguei a munição dele de pistola Vamos ter que voltar, galera Ali é um deconto, é um lixo ali Eu vou ter que avançar pra cá Nem desce ali, ele tá ruim demais Caralho, os caras já passaram aqui Aí, eu tô aqui Eu vi alguém? Não, eu vi não Deixa eu ver como é que tá aqui Tem uma caixa aqui Aqui na munição Já foi na munição? Onde é a munição? Ah, tu voltou Caixa de armamento aliada chegando A gente ia na caixa Vamos É, vamos ter que ir na caixa Isso é um inimigo acima Isso é sniper? Aqui, aqui, aqui Derrubei um derrubei Vai levantar a cara Derrubou, derrubou É um sniper aí Cuidado Caralho Caralho Tá foda Tá, tudo bem Fica de boa, fica de boa Eu vou sair correndo Aqui, o cara Aqui, atrás Caralho, mano De novo alinhado, né? Porra, caralho Eu pulei na... Não acredito nisso, mano Eu não acredito que eu pulei na sua frente Caralho Eu faço as babadas Aí, o flagano ficou enrolado agora Tem um monte de gente agora em cima dele É, porra Boa luta Hora de voltar pra base Para a instrução Porra Eu achando que eu tava com a escopeta, cara Eu tava com aquela porra Daquela arma de rajada Eu tenho que voltar com o meu local Porque o totalmente está mergado Porra, eu tava com a arma errada, mano Caralho Essas armas do Code One Elas tinham que viram totalmente carregado, né, cara? Porra Não, na verdade é bug Porque quando você mexe na munição O correto seria Ele permitiu totalmente carregado Com a última munição Só que aí, o pessoal É... Ficou com medo de fazer isso Porque todo mundo ia escolher a última munição E eles teriam que dar um super Um super Onus Pra última munição Osteo chegando na área Procurem o aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve Pra mim, eles ficaram com medo de... Primeiro Eles não implementaram as vantagens Quebraram o galho Distribuindo as vantagens no game Nas outras... Osteo chegando na área Só que a munição eles estão fazendo errado Porque... Era assim É... Tá escrito lá Mais munição Quanto mais você vai baixando Ele tá dizendo Mais munição Mais munição Entendeu? Só que o mais munição Que ele deveria Pelo menos mais um pente Dois Entendeu? Aí o último Deveria ser totalmente carregado Ou seja Quatro pentes a mais É igual salvar Porra Não deixa salvar Toda... Se você mudar o... A porra da arma Ele vai ter que fazer a porra Configuração toda de nele E é bobeira né cara Tem umas coisas que é bobeira Fazer É... Isso na verdade Já faz parte do... Do Warzone E já tá implementado né cara É só... Porra Bota uma funcionalidade lá no Warzone Para fazer isso É melhor seguir para a zona segura Realmente não dá para entender né Helicóptero? Ah Abraquei um equipamento Hostil chegando na área Olhe no céu Alvo da caçada Identificado Dá um jeito neles Tudo bem pessoal Vamos trabalhar Sistema drone ativado Vou pilotar Chupa seu viado Vem que CR hostil na sua A.O Inimigo chegando na A.O Coberta Caio de lei Caio de lei Caio de lei Você me leva no chão Elemigo Calma 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 O cara tava com stop em power, não sei. Eu tomei um violento aqui, hein. Porra, porra. Ah, eu não saio do lugar. Caralho, mano. Caralho, muito oportunista, né? Filha da puta. Eu não acredito que foi ele que me derrubou, cara. Caralho, cara. Eu não acredito que foi ele que me derrubou. Puta que pariu. Tu viu onde o cara me matou, Fabiano? Aqui, olha aí. Ele já desceu, ele já desceu. Já? E aí, pra onde eu volto? Vou voltar com vocês aí, né? Vamos lá. O buracão da prisão, o pessoal consertou. Bombeiro, 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 bombeiro. Qual parte? Armando mini anti-tanque. Vamos lá, vamos lá. Inimigo! O estio chegando na área. Olho no céu. Usando foguete. Armando mini anti-tanque. A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Aí, sniper errou. O grimo tem que ir. Caixa de armamento aliada a caminho. Vai... Para com essa merda. Tem gás chegando. Zota segura realocada. Ah, vai tomar no cu que eu dei três tiros na porra do filho da puta. Não pega. Aí eu entrego a minha posição. Aí vem um outro viado e me acerta com um tiro, cara. Três tiros. Três. Não acertou nenhum. Três tiros no corpo do cara. Não acertou nenhum. Caralho. Que filha da puta, mano. Bota a cara, o seu viado. Vamo lá pegar nossa caixa. Vamo lá pegar nossa caixa. Vamo lá pegar nossa caixa. Vem, vive, hein. Porra, mano. Eu nem vejo o cara. O cara faz um negócio desse, cara. Eu tô no cover. De volta ao trabalho. Que pariu. Aí, foi pular. Vai pular. Se liga. Se ele pular, ele... Ele matou. Chega na pistola aqui. Delmomentos. Devo vem, Delmomentos. Vende enemy caralho. Cadê ele? Cadê ele, porra? Demo veio,demo. Matou?! ...ca.. Vamo lá ar nossa caixa. Vamo, vamo, vamo... a daar de sacanagem... Quem é esse viado? Lá da torre a ser... Ah, na credito em nisso. Não, não, leva a torre não, tá aqui em cima É exportei, ó Tô aqui, tô aqui É ele? Salvo que não tem revive não, hein Vem, Guilherme Vem, Guilherme Peraí, eu não consigo morrer Calma, calma, calma aí, cara Não consigo, cara Porra, essa porra dessa arma não mata ninguém, mano Eu tô com uma mira de 10x Vixe, cara, eu não acerto Porra O cara é de 10x, o cara parece igual um close, mano Amei, tomei, tomei, ele me matou Aqui, 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 mira Quem é do por aqui? Quem é ele? A gente tá muito longe Não, falei só pra assustar Ah tá, valeu Mas eu vou mirar nele mesmo Ó o cara Na perada Ele pulou? Ele pulou, só pode Ah, não é possível Deve ser embaixo Não Tu vem, Grilma, vem, né? Tá A gente perdeu a caixa Cara, o que vocês acham de Pular ali, ó Voando Tô vendo a posição Hein? Última chance Ah, essa porra Porra, carrinho Eu dei de cara no... Puta que pariu, mano Eu tô aqui de boa, tá? Eu tô aqui de boa Ô, Fabiano Eu volto Ah, dois, três Mas a gente vai voltar Para terminar o trabalho Dois de mil Valeu, galera Não deu não Valeu, valeu Graças